É, meus amigos, final de partida de um bom jogo, eu diria, né, Flamengo e Botafogo. O Botafogo jogou um pouco melhor do que o Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo começou até melhor do que o Flamengo, eu diria que até 8, 10 minutos e aí pronto. O Botafogo abriu mão de jogar, né, muito também pela entrada do Luiz Araújo. Luiz Araújo que entrou no lugar do Delacruz, né, eu até achei esquisito, Delacruz não tava jogando ruim, mas, cara, o treinador é quem sabe. Meu irmão, pra mim esse Luiz Araújo foi o melhor jogador em campo. Depois que ele entrou, lógico, né, no segundo tempo, foi o melhor jogador em campo, mais atuante e tudo. E o Flamengo insinuante em cima, não acertava na última bola, mas em cima querendo, tentando, tentando e de tanto tentar. O Botafogo que abriu mão de jogar apenas se defendeu, né, aos 50 ou quase isso do segundo tempo. Eis que a bola alçada na área e Léo Pereira que já havia salvo o Flamengo de perder pra Uvar, salvando aquela bola em cima da linha, lembra? Agora foi a vez dele fazer contra o Botafogo. E o Flamengo, pelo segundo tempo, mereceu a vitória, né, o segundo tempo do Flamengo foi muito bom, muito melhor do que o que for é o primeiro tempo. O Botafogo abriu mão de jogar e o Flamengo, por merecimento, e mais uma vez brilhou a estrela de Léo Pereira e o Flamengo saiu com a vitória. É isso aí, foi isso que eu vi no clássico. O Botafogo abriu mão de jogar e o Flamengo saiu com a vitória.